É tradicional no Balneário Rincão e deve reunir os melhores surfistas da região. Vão ser três etapas ao longo da temporada, uma agora, fevereiro e março. Recebo no estúdio o ex-presidente da ASCAS, hoje está no Conselho, Rafael de Aguiar. Rafa, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Gi, valeu, obrigado pelo convite e receber a surfistada aqui no estúdio. Com certeza, a gente é entusiasta aqui do esporte, para divulgar os nossos valores, nosso esporte do sul do estado de Santa Catarina, não poderíamos deixar de falar de surf. Ainda mais do que eu gosto. Mas olha só, tudo pronto para o fim de semana? Tudo pronto, acredito que vai ser um evento bem legal para iniciar o ano, 2023. Três etapas, algo que geralmente sempre aconteceu assim com a ASCAS, sempre fez um circuito. E hoje, graças à iniciativa privada, a Clean Imagem e a Clean Gastro, o TEF e o NEL, ajudaram aí a fazer o evento e, com certeza, o Ricardo Martins, nosso atual presidente aí, que pegou o bastão e vem fazendo um excelente trabalho com a equipe ali da gestão nova ali, bem legal mesmo, três etapas e começando já bem no início do ano. Ai, que legal. Parabéns ao Rica, né, que está lutando bastante pela associação, né, a gente sabe que não é fácil, como a gente estava conversando agora há pouco, né, nos bastidores, né, é uma responsabilidade muito grande, né. Agora, eu quero saber, então, dessa primeira etapa, no fim de semana, como é que vai ser? São quantas categorias, premiação, como é que faz para se inscrever? É, a etapa, ela conta com as categorias de base, as categorias principais, que é a principal, que é a Open, né, aberta para todos os surfistas, e é a que melhor premia a todos, né, e a gente tem as categorias dos pessoais que já são mais graduados, ali o Master, Kahuna, que é o pessoal que já tem acima de 35 anos, gosta de competição, gosta de competir, gosta de sentir a adrenalina de vestir a Lycra, né, e ir lá representar ali os seus lugares, porque a gente não tem só surfistas daqui da nossa região. A gente tem um pessoal que vem do Rio Grande do Sul, tem um pessoal que vem mais do norte do estado, então a gente cobre aqui uma grande faixa aqui do litoral para receber os surfistas que gostam de competir e querem um dia aí, agora com a nova gestão também do Teco Padarates, que é o atual presidente da Confederação Brasileira, ele também está desenvolvendo um trabalho e agora em 2023 vem o Dream Tour do Brasil, então a gente vai ter uma competição brasileirão de surf que está remunerando muito bem os atletas que conseguem chegar lá nas categorias de topo, né, e isso daí com certeza vai levar mais surfistas lá a atingir o título do Gabriel Medina e do Adriano de Souza, né. É porque isso eu acho que na verdade é o que falta, porque querendo ou não, né, você tem representantes, né, nós estávamos conversando também, né, Medina, né, e isso acabou sendo campeão primeira vez, depois vieram outros, a gente vê como os brasileiros, o Brasil Storm, né, tem se destacado e chamado a atenção no que diz respeito ao futuro, para o jovem que está assistindo, né, você vê pelos patrocinadores, pela remuneração, até pouco tempo atrás o surf não era assim, né, era para muito poucos, hoje é para poucos, mas ainda dá para chegar lá, é isso mesmo, Rafa? Eu acredito que com as Olimpíadas atingindo agora também o esporte, o surf e também o skate, né, que os dois entraram juntos, a gente acredita que a formação da base pode preparar para essa oportunidade, daí o próprio Estado, né, ele começa também a enxergar mais esses atletas e como atletas para levarem aí a cada quatro anos para o pessoal, para as Olimpíadas e disputar aí os campeonatos mundiais, que tem o do WSL, né, que é um evento, é um tipo de evento particular, igual o que realizam-se aqui, e a gente também tem as Olimpíadas, que daí é um campeonato mundial aí com um formato diferente, mas que é bem legal. E nós temos boas ondas aqui, né, então assim, eu acho que de repente falta só esse start de ter um campeonato mais próximo, para o pessoal correr e sonhar, enfim, e a Ascas, na verdade, há um bom tempo tem feito, né, como você falou, vem surfista de tudo quanto é região, para cá, porque sabe da nossa tradição, né, no Balneário Rincão, né, a gente tem bons surfistas ao longo de muitos anos, né, eu sempre que acompanhei muitos deles, né. Isso, a Ascas, ela é uma das quatro associações mais antigas do Estado, né, Ela foi fundada lá em 1982, até lembro quando o campeonato, o Renato De Luca, né, da Admol, ele e o Rafael De Luca são os meus ídolos ali da região, né, que moram na frente. Os irmãos De Luca. Os irmãos De Luca. Ainda bem, acho que o Renato, os finos de semana surfando. O Renato é um surf constante, o cara é muito constante, e ele tem na empresa dele uma fotografia de um jornal da época, onde eles começaram o evento no final de semana, não conseguiram concluir, porque o mar ficou muito flat, e daí eles realizaram no feriado, né, num dia de semana, mas era feriado e conseguiram concluir o primeiro campeonato em 1982. Esse pessoal é bem guerreiro, gente, tem muita gente que lutou muito pelo surf aqui na nossa região, né, e o Rincão, apesar de todo, ah, porque Rincão, Rincão, né, o bar aberto, né, existe aquela... Tem seus dias. Exato, mas muitos dias, né, muitos dias. Tem fotos aí da Viviane Cavalier, que também é uma outra pioneira, gente, que é uma baita fotógrafa aí, que registra todos esses momentos, né, a Viviane Cavalier, que faz... Ó, eu tô nessa foto lá de boné branquinho, ó, ó, eu e meu filho, pronto, já, já, eu prometi, cumpri. Esse aí foi em 2020, essa etapa aí. 2020, uma etapa que trouxe bastante atletas, as categorias de base, né, por exemplo, as crianças que estão começando a vir, os pais estão dando mais liberdade, né, percebo que quando os pais são surfistas ou ex-surfistas, eles já estimulam mais a foto, a foto ali que passou anteriormente, esse daí é o Murilo Branche, ele é um surfista lá do norte do estado, e o outro é o Yuri Gabriel. Ai, que imagens lindas. O Yuri Gabriel é uma promessa daqui de Santa Catarina, ele é lá de Florianópolis, e ele já vem desbancando várias competições, ele inclusive compete com os de cima, ele é da base, ele corre as categorias acima. Já pra forçar um pouquinho, né? Isso, e se puxa e dá bons resultados. E o pessoal que tá de casa, como é que faz? Então, começa a partir de que horas? E como é que faz pra se inscrever também? Importante, né, atenção, o pessoal que tá na região de Ibituba, região de Laguna, que quer correr com barato no rincão, como é que faz, Rafa? Pra quem quer se inscrever, pode acessar o Instagram da Ascas, né, Ascas Underline Oficial, e lá no link da Bill, você vai ter o site da Atlétis. A Atlétis é uma plataforma até inovadora, né, aqui da nossa região, pelo Gustavo, né, e ele tá desenvolvendo isso pra facilitar as inscrições. Então, você que quer se inscrever, você pode acessar lá atletes.com.br, colocar lá Balneário Rincão ou Ascas, e você já vai ter acesso a todas as categorias, ver todas as formas de se inscrever. Você pode se inscrever, ou pros pais, você pode inscrever os seus filhos, ou os seus atletas, quem é empresário e tem atleta, pode também inscrever eles aí, e convidar pra vir aí pro Balneário Rincão, dia 7 e 8, agora de janeiro. E a previsão de onda? Vai ter onda? A previsão tá bem interessante, né, gosto muito de analisar os gráficos aí, e já consigo analisar que a gente vai ter onda, né, vai ter ondas significativas, acima de um metro de tamanho. Vamos ter também uma direção de ondulação bem interessante, que pode fazer com que a gente tenha realmente qualidade nas ondas. Que bom! E o sábado e o domingo, os dois dias, vão ter ondas, com certeza. Onda, sol, que delícia, né? Pra quem acompanha a previsão do tempo. A galera da praia curtindo, isso é muito legal, né, eu fico bem contente de vocês estarem mantendo isso, né, esse esporte, essa nossa tradição aqui na nossa região, Rafa. Então, assim, desejo sucesso pra vocês, né, contem conosco pra divulgação, e um abraço pro Rico e pra todo mundo da Ascas, então. É, e também deixar um aviso pra galera que gosta do campeonato mundial, a gente tem aí a promessa do ex-atual atleta agora da WSL, né, campeão no Tahiti, um tube rider excelente, Miguel Pupo. Gente, em primeira mão, atenção, paz, Miguel Pupo, o pessoal que acompanha vai estar no Balneário Rincão, então. No sábado. No sábado, então leva a criançada pra tirar foto, você é adulto também, tirar foto, tirar um pouco também, né. Imagina. Na verdade, admirar, né, e valorizar, eu acho que isso é muito importante. Rafa, parabéns. Muito obrigada por estar aqui, conte conosco mais uma vez, repito, tá bom? Beleza, obrigado pela oportunidade, já mandar um abraço pra toda a diretoria aí da Ascas, e pra minha mãe e pra minha avó, que sempre me assistem e te assistem também, gostam muito. Ai, que legal. Pra minha mãe e pro meu pai e pra você. Rafa, beijo, sucesso, hein, boas ondas pra galera. A gente vai ficando por aqui, primeiro programa de 2023, primeiro da semana. Amanhã espero você, tá bom? 1h20 da tarde. Beijo no coração, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho